No fundo, no fundo, o que nos interessa saber é o que vai acontecer com o bolsonarismo, com esse fascismo à brasileira. A inelegibilidade do Bolsonaro é importante, mas ela nem de longe resolve essa questão. Mas nem de longe. Quais são os instrumentos que a gente tem na democracia para combatê-lo e derrotá-lo, que tem que ser o nosso objetivo de longo prazo. Então, a necessidade de a gente criar mecanismos dentro da democracia para defender o nosso corpo político, digamos assim, William, aproveitando aí a linguagem do livro. Então, o que a gente tem hoje? Qual foi o instrumento que a gente encontrou neste momento na sociedade para se defender? É o judiciário. Leia-se, Alexandre de Moraes, que não é o melhor mecanismo. A democracia tem que ter mecanismos políticos de defesa.